E hoje a gente vai dar continuidade no nosso desenho e hoje eu vou estar mostrando a parte das pétalas das flores. Para esse desenho eu vou estar utilizando o rosa escuro, que é esse aqui. Vou fazer o... Vou estar utilizando o branco e o rosa. Vou estar utilizando o branco e o rosa. Como eu estou usando o rosa escuro para fazer a pétala da flor, eu vou estar utilizando o branco para dar uma clareada nos pontos. E para fazer... E para fazer a parte do... Vou começar a fazer essa daqui. Pintei com rosa. Aí para poder colocar os pontos de luz eu vou usar o branco. Vou utilizar somente essas duas cores para fazer essa parte da flor. Agora o branco. Vou iluminar a parte... O branco é bem pouquinho, né? Então vou passar... Estou passando o branco aqui, ó. No meio. Nessa parte aqui que é mais a parte... Vou utilizar... Essas tons... E para fazer o... Para fazer o... Para fazer a parte... Do risco... Do risco... E... Deixar ela um pouquinho mais com sombra... Na... Na... Na parte da... Eu vou estar utilizando... Esse outro tom aqui, ó. Que... Vai ser o magenta. Que eu vou estar utilizando. Que é esse. Vou fazer um ponto de... Vou fazer o ponto... De sombra com ele. Aí vai ser bem pouquinho que eu vou fazer. Aí, ó. Aqui no meio... No... No desenho tem um... Um revi. Nervorinha na folha. Aí as partes do... Onde eu vou... Jogar o... A sombra. Eu vou estar... Colocando essa tom aqui. Mas esse é muito pouco. Não... Não é muito. Porque eu não quero que o... A parte do... Fique muita sombra. O desenho. Aqui, ó. Onde que eu não pintei. Tem... A nervura de outra pétala. Essa parte aqui. Eu vou jogar um pouco de... Um pouco mais... A mais. Porque a luz não tá... Não tá ajudando. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Tá ficando assim, ó. Eu vou... Fazer esse processo em toda a... Espetula. E já vou mostrar como é que ficou. Ficou assim. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da... Do vídeo. O próximo vídeo eu vou tá continuando na flor. Tá bom? Muito obrigado. Que vocês tenham uma ótima tarde. Fiquem com Deus.